Olá, queridos amigos, ao longo de todo o livro de Daniel, encontramos profecias que falam da ascensão e queda de impérios mundiais. Através de sonhos e visões envolvendo imagens de estátuas, árvores, animais e seres celestiais, Deus previu quem estaria no poder, como cada poder cairia e, finalmente, o que acontecerá no fim da história deste mundo. O capítulo 10 é mais um exemplo desse grande conflito que permeia toda a história. Aqui vemos destacadas três questões. Três questões. A primeira, Cristo é apresentado como personagem central do grande conflito, versos 1 a 9. Segundo, Deus é mostrado que tal conflito abrange todas as dimensões da vida humana, versos 10 a 17. E, em terceiro lugar, é deixada uma mensagem de ânimo ao profeta, que deveria permanecer firme para cumprir seu papel de receber e transmitir a mensagem do Senhor sobre o futuro, versos 18 até o 21. Daniel estava orando e jejuando há três semanas em busca de compreender mais sobre o propósito de Deus para seu povo. E, quando se encontrava à margem do rio Tigre, recebeu uma visita celestial. As pessoas que o acompanhavam correram, enquanto ele contemplou o ser majestoso, conforme é descrito. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Versos 5 e 6 Tais características apontam para Cristo, descrito de maneira semelhante no Apocalipse. No ponto alto da crise de Daniel, que certamente envolvia a situação de seu povo em relação à rida pérsia, o próprio filho de Deus aparece ao profeta, assegurando que as rédeas da história ainda estavam em suas mãos. Igualmente, quando João teve uma visão semelhante em Patmos, a igreja cristã também sofria, sob o julgo de um governo mundano e maligno. Em ambos os casos, sejam persas, sejam romanos, nenhum opressor tira Jesus Cristo do campo de batalha. Nenhum inimigo é capaz de impedir a presença e o conforto do filho do homem junto aos fiéis. Quando o seu povo sofre, ele se envolve diretamente nas batalhas. Que benção! Entretanto, o texto evidencia que esse conflito atinge as camadas mais profundas da realidade humana. Se as visões anteriores abarcavam a linha geral da história, esta revela que, nos pequenos acontecimentos, dentro dos aposentos reais e entre as conversas dos governantes, Deus e Satanás também duelam ferozmente pela conquista da mente humana. Foi isso que outro mensageiro celestial disse a Daniel, enquanto ele contemplava o homem vestido de linho que era Cristo. O anjo lhe disse que havia sido enviado para atender sua oração desde o início das três semanas, mas havia sido impedido de chegar antes, porque estava lutando com alguém identificado como príncipe do reino da Pérsia, verso 13, que muitos entendem se tratar do próprio inimigo de Deus, influenciando o rei Ciro a não ser favorável ao povo judeu. O anjo disse que, se não fosse por Miguel, ele não teria conseguido chegar ao profeta. Isso indica que Miguel seria o mesmo homem vestido de linho diante deles. Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. O que significa? Quem é como Deus? Ele é a única resposta ao desafio continuamente feito por Satanás, desde o início do grande conflito. O capítulo termina informando que a presença do Filho de Deus abalou as estruturas de Daniel. Já enfraquecido pelo longo jejum e atordoado com a visão recebida, ele caiu mais uma vez. Mas o anjo lhe tocou e fortaleceu, garantindo duas vezes que ele era alguém muito amado pelo céu. O mensageiro lhe revelou que a batalha contra as forças do mal continuaria, mas que Miguel, o poderoso ser diante deles, permaneceria à frente do grande conflito, até sua resolução final. Ele era o mesmo ungido, o príncipe do capítulo 9, o mesmo filho do homem do capítulo 7, e seu retorno à terra havia sido representado pela pedra que destrói a estátua, no capítulo 2. Contudo, o mesmo revelador informou ao profeta que parte da mensagem a ele dada era para aqueles que viveriam nos últimos dias que estavam ainda distantes. Verso 14. Porém, a segurança é que ao longo da história, ninguém poderia vencer Miguel em uma batalha, e graças a ele, seu povo poderia permanecer em pé. Embora tão impressionante, o capítulo 10 é apenas o começo da última visão do livro, e introduz a longa explicação do anjo que se estende pelos capítulos 11 e 12. Hoje, relembramos três preciosas lições sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Primeira, o próprio Cristo está envolvido e intervém a nosso favor. Segunda, Deus e o diabo, através de seus agentes, têm lutado para influenciar a mente dos homens, e esse é um conflito que alcança todos os aspectos da vida. E por fim, três, somos abençoados e instados a ser fortes, assim como foi dito ao profeta. Amigo querido, que ao longo de sua história, de sua história pessoal, você tem a companhia do poderoso Filho de Deus. Ele o erguerá e repetirá o que o anjo disse a Daniel. Paz seja contigo. Seja forte. Seja forte. Amém.